A palavra é no sinuês. Senhor presidente, vou ler um pouco do breve histórico. Estivemos no ano passado junto, enfim, esta área, e naquele momento os moradores receberam a entrega dos títulos daquela área. Foi regularizada e naquele momento se viu que a necessidade desce da próxima rua de colocar um nome. Daí os moradores familiares contribuíram, me coloquei à disposição, então vou ler um pouco do histórico do homenageado escolhido por eles e junto com os familiares. O Dilon Alves de Oliveira nasceu na cidade de Santo Antônio do Sudoeste, Paraná, em 28 de maio de 1960, filho de Clodomiro Alves de Oliveira e de Conceição Siebre. O Dilon conviveu uma união estável com a senhora Romilda Soares Ribeiro por 37 anos. Tinha cinco filhos, Alexandra, Pâmela, Estefânia, Sheila e Felipe. O Dilon era construtor civil. Dedicou-se anos de sua vida a essa profissão tão honrosa, sempre contribuindo com a comunidade onde vivia. fez muitas reformas, construções, casas pela cidade, trabalhou até seus últimos dias de vida com muita alegria e honradez. Gaúcho, por amor, sempre participava de eventos na cidade, onde escolheu passar seus últimos anos. Era querido e respeitado por onde passava. prestava da melhor forma ao serviço que lhe era confiado, muito caprichoso. Sempre entregava a obra no prazo combinado. Pai dedicado, era uma pessoa admirável, os assuntos complicados ele tratava com muita calma e paciência, qualidades que vão ficar marcadas para sempre. faleceu em 5 de outubro de 2020, com apenas 60 anos de idade. Praticamente um jovem. Peço apoio aos novos pares, para que a gente deixe naquele local um pouco da, enfim, da homenagem da trajetória da vida de Odilon Alves de Oliveira. Era isso, senhor presidente. Obrigado.